Muito lindinha a água desse jogo Caraca, eles não morreram Ah, eu errei Ué, usou 12, hum, que tristeza Dia 8, minha noiva vai fazer uma noite das minas e vai sair pra uma festa Então eu vou ter a noite da madrugada inteira Vocês topam fechar um time de RPG de tabuleiro Quem tiver interesse aí, ó Quem tiver interesse Chama no zap Não é assim que os jovens falam A Tozaka cancelou a presença dela no quadro Então só tem eu e o Pikachu Não, tem você e o Pikachu O Meleisk e o Matheus vai rodar no Vai rodar na conta dele Oi, Tig E tem o Felipe O FBK Minha tia fala chama no zap, ela é jovem Mulher, talvez, viu? É, eu acho que tem o Felipe E não sei se tem mais alguma outra pessoa Sei lá, vai aparecer no meio da live Vamos no zap, eu gosto de dozo Ah, é? Não sei Eu nunca sei Não sei se eu vou ali pra baixo Olha, tem alguém ali Ai, mano Que dia vai jogar com Tios um jogo? Não sei Ai, que lindo Não sei, amiga Acho que estamos cedo por agora Porque eu tenho muito jogo pra jogar Não faço ideia Deveríamos pedir orientações Ela parece ocupada Bah Ih, mina Uhul Soliza Bah, não vai ter problema Só jogar Little Nightmares 3 Quando eu lançava Olá Tem alguma coisa especial nessa rocha? Sim Venham ver isso Isso é Isso parece Não, deve ser minha imaginação Mas o que é isso? Uma coisa fascinante Isso sim Ah, eu amei ela Essas runas são a forma de escrita mais antiga que nós conhecemos Nós quem? Historiadores viajantes, é claro Ou pelo menos o que restou deles Jura? Você é uma historiadora viajante? Prazer em conhecer Me chamo Gal Prazer em conhecer também Sou Teax E quase Tios E seus amigos São sempre calados Assim Ah, não Valerizei Eu sou gente boa Eles só passaram Tempos demais Isolados nos céus Estudando Cabelo mágico Peças de tecidos Encantadas Meu Deus Meu Deus São guerreiros do solstício Nós Eu Eu sabia Almas aventureiras Almas aventureiras Temíveis em batalha E encontrar Destinados a desvendar mistérios E encontrar incontáveis Artefatos perdidos Oi, Rhaeris Os melhores amigos do Estadreador viajante O nome dela É quase O Tios E ela tem cabelo rosa É a filha de vocês Sim Verdade Quero dizer Olha só Quanta empolgação E eu achava que Gal Não tinha igual Aí, pessoal Até Tem uma proposta Pra gente E eu acho que seria bom ouvir Claro que é Não sei como explicar direito Tem a ver com o meu livro Por que não fica Pra jantar com a gente, Tex? Aqui é perfeito Pra montar um acampamento Ah, bem Não se acanhe Seria um prazer pra gente É, e você poderia Provar a comida do Gal Eu Tá bom Valeu É isso aí Um ensopado saindo E o menino malhando Obrigada mais uma vez Pela comida, Gal Você é mesmo um ótimo cozinheiro Que bom que gostou Pode acompanhar a gente Sempre que quiser Eu peguei o Dunhang Com dois tiros Eu surtando Eu nem achei que ia pegar E a sua tira é aleatória E você é sortudo Então, você é a última Historiadora viajante A essa altura Posso muito bem Ser a primeira Faz tanto tempo Que todos os Grimórios do saber Foram queimados Os o quê? Grimórios do saber Todo historiador Tem um Ou tinha, eu acho São livros encantados Que se escrevem sozinhos Quando entram em contato Com artefatos cheios de história Uau Um historiador viajante Tem o dever de tornar Seu Grimório do saber O mais completo possível Antes de repassá-lo Para um novo recruta Existiu uma guilda E nós éramos muitos Mas agora Eu aqui sou a única Que restou O que me leva A única A coisa que eu queria pedir Fala aí Hum Bom, olha só A melhor coisa Que um historiador Viajante poderia ter É a ajuda de aventureiros Não tenho como pagar vocês Mas se não se importarem Em pegar qualquer artefato Que encontrarem em suas aventuras Eu posso contar Umas histórias para vocês Parece legal Mas como vamos te achar Se você está sempre viajando Isso não é problema Eu faço uma visitinha Sempre que vocês estiverem Acampando ao ar livre É um ambiente ideal Para contar histórias Histórias em volta da fogueira Eu topo Legal É só me entregar Os artefatos que vocês acharem E aí Veremos a reação Do meu Grimório Quantas histórias Você tem até agora Se eu ganhar um 50 a 50 Eu fico no garantido Para o próximo banner Ou fica no garantido Se perder Fica no garantido Se perder, amiga Se você perdeu 50 a 50 O próximo é 100% Só uma Tava toda em branco Quando eu o achei Mas não faz mal Eu pretendo descobrir O bastante Para preencher um volume inteiro Isso aí Não desista A primeira história Se escreveu Quando eu achei Um antigo brinco de pirata Foi aí que eu soube Que tinha em mãos Um Grimório do Saber Supostamente Estavam extintos Do que se trata a história? De um navio fantasma Pirata Chamado Vespertine Deixa eu ouvir esse nome Uh Eu posso ler para vocês Se quiserem É só pedir Vamos Vamos Oi Querem ouvir uma história? O Vespertine Dentre todos os feitiços E encantamentos conhecidos Poucos são tão temíveis Quanto a maldição Do Vespertine Essa história Começa séculos atrás Num tempo Em que um certo Bando de piratas Dominava os mares Stormcaller Era o nome Do capitão Do navio Ele era o mais Poderoso mago Do vento Que o mundo já viu E a navegadora Hortense Continua sendo Até hoje A melhor marinheira Já conhecida Dizem que Graças ao talento De Hortense E a magia De Stormcaller O navio deles Era mais veloz Que a luz A tripulação Viveu muitas aventuras E acumulou Incontáveis riquezas Até que um dia O inevitável Aconteceu Hortense Cuja grande paixão Era a música Anunciou que pretendia Abandonar a vida De pirata E se dedicar Inteiramente A sua arte Stormcaller Que sempre acreditou Que a tripulação Deveria permanecer unida Recebeu a notícia Da partida dela Muito mal Indignado Ele parou De conjurar ventos Para enfudar As velas E manteve o navio Parado Bem no meio Do oceano E vamos Continuar aqui Disse ele Até a nossa navegadora Tirar essa ideia Absurda da cabeça Mas Hortense Já tinha tomado Sua decisão final Dias se passaram E eles ainda brigavam Enquanto a tripulação Implorava Que chegassem A um acordo Primeiro acabou A paciência de todos Depois a comida E por fim A água potável Então um dia Após o acaso Os piratas Desesperados De fome e sede Rebelaram-se E fizeram o capitão Andar na prancha Enquanto afundava Nas águas Stormcaller Amaldiçoou A tripulação E conjurou Uma prisão Eterna No mar do pesadelo Ele invocou Uma tempestade Mortífera Que os atormentaria Eternamente Ao longo dos séculos Os tripulantes Enlouqueceram Nessa prisão Medonha Até que restou Apenas Hortense A batalha Continua no mar Do pesadelo Até hoje Com o ódio De Stormcaller Contra a pura Determinação Da navegadora Alguns dizem Que a fúria dele Um dia Afundará o navio Outros Outros acham Que ele Acabará Cedendo Diante Da indomável Hortense Reza a lenda Que ela tem Uma breve pausa Diária Por alguns segundos Apenas No exato horário Em que a maldição Foi lançada Desde então Muitos marinheiros E pescadores Alegaram Ter visto O lendário Navio fantasma Que aparece No crepúsculo Eles o chamam De Vespertini Embora Alguns Fiquem tentados A embarcar no navio Atrás de tesouros A maioria evita Navegar Navegar No crepúsculo Com receio De acabar No mar do pesadelo Sim Da hora a história Da hora Gostei Eu nem sabia Que existe E existiam Historiadores viajantes Quantos será Que já existiram No passado Histórias em volta Da fogueira Eu topo Eu não tenho nada Para a cozinha Não Boa noite Gente Aventureira e pobre Me identifico Um barco Para a ilha espectral Pode ser complicado Considerando a situação Do elevador Nada que vocês Não possam resolver Para que lado fica? A leste daqui Seguindo o caminho Tudo bem Se eu acompanhar vocês A gente quer ir Para o mesmo lugar Quanto mais melhor O braço Do garoto Não cansa Não Um fazendo Levantamento De colher E o outro Fazendo Como é o nome? Esqueci o nome Daquilo Prancha? Não sei o nome De colher Ah E aqui Eu volto Para cá Tem essa Entrada Aqui Ah não Essa aqui Foi da onde eu vim É que tem Tem isso aqui O que é isso aqui? Ah Olha o dragão Dormindo ali Ah Mas não dá Para passar aqui Lago do vento Ai Aqui é para perscar Pegar uns peixinhos Viu os vazamentos Que saiu desse joguinho aí Desse aqui? Não Mas esse jogo já lançou Do 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 Casco duro Como assim Vazamento Desse jogo Esse jogo já lançou Teve uns vazamentos Vazamento do que Mulher? Como assim? Só spoiler do jogo Eu não quero saber não Tá amiga Spoiler de coisa Na stream Da ban Toma cuidado Esse aqui é rápido Mulher Mas aqui Como é que eu vou fazer Para ficar com você? A pesca da jogo É muito boa Assim é muito da hora A musiquinha É o A mais Ai Quebrou Vamos embora Ai Aqui está fechado É só para ir Para o negocinho Da pesca Mesmo Eu acho Ai a gente tem que ir Para o outro lado Lá Não 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 Rapaziada Tchau Adeus Não 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 Eu estou muito ocupada Viu linda E jogar um peixe de turno Ele é O que tu tem que fazer Para o peixe vir É só puxar a linha Igual toda a pesca Ou Viu linda Então É só vai Viu linda Agora a gente consegue fazer isso aqui. Essa mecânica... Ai, mas tem que ser rápido, né? Pô, Deus, mas ligou. Zé e o Igal aprenderam o combo chuva-solar. Uh! Como funciona? Não. Ah, dá pra passar aqui, né? Dano solar contra todos os inimigos e custo 2. Ah! Agora sim, um dano em área com os pontos do combo. Muito bom. Era isso que eu tava sentindo falta. Montanhas são demais. Esquisita essa otária. Isso aqui parece um inimigo. Bate nele. Achei suspeito ele ali. O posto dos construtores. Pô, muito foda o dragão ali embaixo. Eu tô na cidade? Caraca, rapidinho. O que é isso? Eles são primos da Hello Kitty? Parece a Hello Kitty. O ancião ainda não voltou. Mal comude. Vai matar todos nós. Fujam! Quem são vocês? Vieram para nos salvar? Bom. Claro, eles são guerreiros do solstício. Gal. É verdade, não? Temos que ajudar se pudermos. Qual é o problema? É Mal comude, o mago da terra. Somos apenas um povo pacífico que cuida das minas dos túneis da ventania. É o nosso trabalho mantê-los desobstruídos para que o vento possa tocar a melodia para o adormecido. Mas agora que Mal comude tomou conta das minas, não podemos mais entrar. E se o adormecido despertar, vai ser o fim do mundo. Tem mais. Mas ele bloqueou o túnel que aciona o moinho de vento do grande elevador. Então não podemos ir para a Briski buscar ajuda. Se continuar assim, os servos de Mal comude logo vão sair aos montes da mina e... Calma, estamos aqui para ajudar o que aconteceu depois. O ancião foi lá dentro para tentar detê-lo, mas já faz tanto tempo. Onde fica a entrada? Logo ali em cima, no topo do nosso posto, mas Mal comude é muito poderoso. Não se preocupe, vamos achar um ancião. Esse mago maligno vai ver só. Ah, que sorte, obrigado. Pessoal, chega de pânico. Meu Deus, eles são topeiras. Guerreiros do solstício chegaram para resolver tudo. O ancião vai voltar. Mal comude não matará todos nós. Oba! Vou deixar vocês cuidarem disso. Ainda tenho muita coisa para descobrir aqui. Ela é linda, foi embora. Peraí, gente. Eu vou fazer um xixi e vou pegar um brownie. Eu já venho. Rapidão. Eu já venho. Eu vou pegar um xixi e vou pegar um barinho. Tá bom. E aí? Eu vou pegar um xixi e vou pegar um xixi. Tchau. 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 Oi, voltei. Vou esquentar meu brownie. Passou AD, vocês já saíram do AD? Eu tô desolada porque descobri que a Ash tá ruim. Ela tá? Oi, Beppo. Ela não sempre foi uma porcaria? Não, ela sempre foi uma merda. Tá descobrindo agora a realidade, amiga. Seja bem-vindo ao planeta Terra. Hoje é... 19h20, 30 de agosto de 2023. Você tá na sua casa, não sei onde é, mas você tá na sua casa, olha ao redor. Muito quente. Desde que o ancião entrou, o elevador não voltou. Eu imagino que teria preciso pular para descer. 1.023? Eu falei 1.023, não falei 2.001? Não sei agora. Tanto... Tem tanto que aprender aqui. Olha que bonitas as estruturas do lugar. Mesmo com todo esse pânico rolando aqui, meu irmão não sai do estúdio dele. Ele não faz nada além de pintar o dia todo. Olha ele pintando. Olha ele pintando. Esse vai ser o meu melhor trabalho. Ah, deve ter alguma coisa, né? Algum poder para eu liberar esse baú aí. Dei 3 tiros inocentes no banner do Dan e eu peguei ele. Eu quero esses 3 tiros inocentes para mim também. Se os túneis continuarem obstruídos, o vento vai parar de tocar a melodia pela montanha. E o God of the City vai acordar e estamos condenados. Mas eu acho que eu não vou conseguir ser agraciada com tanta sorte. Eu não tenho essa sorte que vocês têm, não. Estão de saída, que tal comprar comida? Pelo amor de Deus, tô corinhando, eu tava no pitch 20. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Não, eu comprei uma espada que eu já tinha. Que burra. Eu vou comprar uns dois ovos, uns dois leites, umas duas carnes. Garante golpes duplos em ataques normais. Eu li sexo sentido. Vocês estão me dando ansiedade. Daqui a pouco eu abro o Honkai aqui para dar os tiros aqui agora. Eu prefiro aqui. Aí eu vou pegar esse bloqueio automático, gente. Eu não sei fazer esse bloqueio não. Eu sou uma grande tapada. Vocês vão me julgar se eu pegar? Vocês não vão, né? Porque vocês me amam. Você vai conseguir, eu te abençoo. Fazer o quadro agora. Ah, mas era só dos meus tiros mesmo. E coleção de camisa que eu tenho. Eu sempre aperto esse botão. Eu sempre aperto esse botão. Eu acho que eu vou passar uma redução de 50% bônus de dano pela sincronia. Não, ó. Tem um debuffzinho. Gente, olha que brownie bonito. Vocês conseguem ver? Olha como ele é escuro. Aquele chocolate bem chocolatão mesmo. É o brownie que o Gigas fez e mandou para mim, mulher. Ele mandou lá, do lado da puta que pariu. Ele congelou e me mandou. Eu vou comprar forvete. Eu não tenho forvete. Eu não tenho forvete. Mas tá tão bom ele tá. Só tá muito quente. Eu esquentei demais no microondas. Você não tinha dito em outra live que não ia comer nenhum recebidinho? Mas é do Gigas, né? O Gigas é meu amigo. O Gigas não é qualquer pessoa. Eu conheço o Gigas desde que eu comecei a streamar. Ele já foi lá em casa, lá em Fortaleza. Pra você ter ideia. Ele já foi lá em casa. Ele já ajudou pra caralho na live. Mulher, sabe onde eu morava. Ele é meu amigo, né? É diferente. Não é qualquer pessoa. Eu conheço ele, conheço a mãe dele. Somos qualquer pessoa. Isso aqui não é outro mercado não, né? Vou ter que parar. Eu gastei meu dinheiro inteiro. Bem-vindos ao Constituição Constitulante. Querem descansar um pouco? Vamos, vamos sim. Ó, que legal. Tô amando o jogo. Tô amando o jogo. Tentar um mago maligno tá na lista das coisas que eu quero fazer. Espero que possamos ajudar os touperinos. É touperinos. Parecem ser tão pacíficos. Fofo. Agora que a Juga vai dar uns tiros. Será que eu dou os tiros agora? A galera vai dar uns tiros amanhã, de qualquer forma. Pô, tô usando. Dá? Cara... Daqui a uma hora eu dou. Porque meu voce tá com meia hora só. Eu não consigo fazer agora. Tá com 30 minutos de voce só. Ai, tá quente. Um lugar saudável? Ah, boa. Vou abrir o jogo mais pesado. Tá bom. Vou atualizar. Tinha baixado a atualização só. Vou abrir o jogo mais cedo. Ele falou que era ao norte, né? Ó, eles usam energia eólica. Acho que a gente deve encontrar depois de uma mochilinha pra expandir o... O número de comidinha que você pode carregar. Mas hoje já é amanhã. É que pra mim ainda é hoje, entendeu? Eu acho que é bem pouco aí então. Bora. Eita porra. Ao invés de se jogar, né? Também vai ter uma mini live da Nintendo falando o quê? O senhor é o ancião? Eu sou, e vocês são... Guerreiros do Solstício. Viemos enfrentar a Malcolm Mood. Ora, que maravilha. Nem leu a placa. Ai, era pra ler. Eu nem vi a placa. O que pode nos contar sobre a situação? Eu vou fazer a voz dele do... Do Babidi. É do Babidi? Não muito! Isso é Will! Não é a voz dele. Por que que ele é um ratinho pequenininho? E os outros são grandinhos? Eu só estava tentando fugir da barulheira de todo esse pânico. Aí todos começaram a comemorar como se eu estivesse indo resolver o problema. E? Então agora estou preso aqui, tão relutante em seguir adiante, quanto em retornar ao meu povo sem uma solução. Não esquenta, senhor. A gente te ajuda. Espero mesmo que sim. Tomem cuidado aí, Malcolm Mood é um mago muito poderoso. Não pule pra descer. Ah, tá. Sala de descanso dos mineiros. Ih, menina! O... O povo do Wiseau. Não, peraí. Eu sempre escolho vir pelo lugar certo, eu acho. Ah, eu devo ter que pegar um poder pra tirar isso aqui do lugar, né? É. Não consigo mover. Não consigo. É por lá mesmo. Ai, mano, que esse bicho não seja invulnerável igual essa formiga do caralho. Caralho. Eita, o que que é isso? É. É isso. o moço de cabelo marrom perdeu um olho perdeu, no início no início do jogo a gente foi entrar numa caverna que não podia quando a gente era criança e uns bichos começaram a atacar a gente e ele entrou na frente do ataque quando o bicho foi atacar a menina a de cabelo azul aí o bicho atacou ele e machucou o olho dele ele perdeu o olho mas foi infelizmente é uma merda falar isso mas foi basicamente culpa dele isso que tinha acontecido cara, mas como é que eu chego ali? falou, seria os bonões, até mais o cabelo dessa Valéria é muito lindo sim esse azul é muito bonito, né deve ser muito difícil fazer um cabelo desse e manter não sei se é pra cá ou pra lá nossa, mano já dá pra fazer muita coisa com o cogumelo aqui o tanto que eu peguei peguei o dumbbell boa folha verde vamos ver o que é isso PV máximo pode ser eu tô muito triste nesses dias teve um saldão nas americanas com um monte de box de livro por 6 reais e hoje cancelaram a compra da box que eu consegui comprar mas aí não tem como você tentar falar com eles pra ter o dinheiro o dinheiro de rosa vai ter, né mas de ter outro link pra comprar essas box e cancelaram por quê? eu acho que não porque cancelaram de um monte de gente sem motivo o negócio já tinha sido até enviado nossa, que bizarro tá muita sacanagem isso deles cancelando porque não foi erro nem nada foi um evento promovido nossa, que dano é isso? será se... eu tava vendo um negócio desse no Instagram do post da Shokei não, não era disso era... era da... 1, 2, 3 milhas vocês viram que tinha uma galera com um problema seríssimo com esse negócio? eu não entendi direito o que que aconteceu eu vi um vídeo do Estevam pelo mundo mas eu vi assim muito por cima sabe? eu quase comprei minhas passagens pro show da Taylor por lá puta que pariu ainda bem que eu não comprei então eu vi muita gente reclamando sobre isso mas eu não entendi direito o porquê que eles estavam fazendo isso eles estão falindo como é que é eles cancelaram tipo, todas as pessoas do último trimestre só cancelaram então eu tinha visto isso mas eu não entendi o porquê a empresa faliu ela faliu do nada eu não entendi também só vi gente falando que faliu eu não entendi eu acho que eles não deram porquê pelo que o professor comentou bota fé mas é que eu vou pra onde eu acho que eu não consigo vir aqui agora eles venderam os pacotes proporcionais que tu paga barato pra eles comprarem pra tu porque eles tem uns esquemas pra comprar mais barato eles não conseguiram e começaram a cancelar ele jogar no Switch cara, eu acho que ele deve ter pra os consoles e tudo nossa, mas foi muita sacanagem é nossa, um bicho na parede eles tem resistência a fogo teve gente tendo que vender o ingresso porque não ia conseguir pagar a passagem nesse preço de agora caralho vi um monte de gente que ia pro show da RBD e da Taylor com passagem cancelada e o pior que as passagens pro Rio Barra São Paulo pra novembro daqui do Nordeste agora tá tudo 2k tem dia que tá mais barato comprar um voo pra Miami do que pra São Paulo ué mulher quando teve aquele aquele evento lá na Bahia agora no meio das férias que o Daniel foi no negócio do Wild Rift que tava de ida e volta tava 2 mil reais 2 mil nada 2.500 reais a passagem de ida e volta tu não lembra que eu tinha falado que tava que tava que era uma passagem você comprava de ida e volta quase o mesmo preço pra você ir pra pra Europa eu vi uma menina no TikTok do Amazonas pra passar em cancelado eu fiquei com tanta dó coitada velho tadinha dela mulher eu acho que eu não tenho aquele negócio que recupera o HP de todo mundo né e eles vão não vão retornar o dinheiro das passagens aparentemente não então eu acho que eles não vão não porque eles vão retornar esse dinheiro da onde se eles estão cancelando esses negócios todos vocês acham que eles vão ter dinheiro pra dar o dinheiro de volta das pessoas eles não vão e agora eles vão tomar um processo fudido e quem é que vai ter que arcar com esse dinheiro aí do processo se eu não me engano eles tinham um método pra conseguir vender as passagens por preço baixo de mercado e com o tempo esse método perdeu a eficácia a empresa começou a ter prejuízo e começou a cancelar as passagens que já tinham sido compradas porque a empresa não ia conseguir pagar é foi isso que eu vi foi isso que eu vi só que tipo assim eu não entendi o que aconteceu depois eles devolveram o dinheiro a empresa faliu cadê o dinheiro das pessoas vão dar passagens novas porque eu tinha visto uma galera respondendo esse vídeo que eu vi falando que eles que eles estavam que eles iam dar outra passagem pra essas pessoas entendeu dizendo que eles entraram em contato com a empresa e que eles falaram que eles iam dar outras passagens pra essas pessoas eu acabei de ver um print do processo em cima deles no valor de 2.3 bilhões eles tem como pagar eles só não querem arcar com prejuízo ah mas eles alguém vai ter que arcar com prejuízo né eu tenho um amigo que é agenciador de viagem ele sempre diz que esse tipo de site ia dar merda uma hora a outra mas é claro que vai amiga não tem como você pagar a conta ou pagar os bagulhos tudo vendendo as passagens tudo barato o tempo inteiro é óbvio no jornal aqui tá dizendo que a imprensa entrou em contato ah a empresa entrou com o processo de recuperação e Aldo entendi se não arcar vai tudo preso por fraude exatamente mulher girando e gira e gira aí ó o vento ah vocês restauraram a energia eu acho que já vou indo então as minas vão até lá no fundo detenham malcomude deve dava certo porque eles compartilhavam milhas que estavam pra vencer mas com a demanda gigantesca eles viram que não ia suprir entendi ah eu posso descansar aqui né esse negócio da 1, 2, 3 é que eles compravam milha mais barato e com essas milhas compravam passagem mas as companhias proíbem essa prática de venda de milha elas proíbem eu achei que sempre fosse tranquilo isso aqui é interessante eu não tenho mais aquele negócio que cura todo mundo tinha gente que vendia milhas também pra eles eu vi o povo com medo que não ia receber as milhas vendidas pra mim eu não achava que esse negócio de venda de milhas era ruim ou sei lá que proíbem ou qualquer coisa do tipo até porque eu sigo algumas pessoas que são influenciadores e qualquer outra essas outras coisas e eu sempre eu acho que eu já ouvi falar deles falando sobre isso de venda de milha essas milhas são coisas bem complicadas de mexer antes agora as pessoas sabem usar melhor e tem onde e como usar fácil direto nas experiências de voo e nos bancos é tem energia mas aí eu faço o que talvez aqui eu não achei que era proibido não aqui foi onde eu tava né é me perdi eu não sei pra onde eu vou eu consigo subir ali a energia voltou ah tem uma sala lá né deixa eu ver uma sala no caminho aqui né a trilha sonada joga é gostosa sim a trilha sonada joga é absurda ai eu tô amando jogar esse jogo ele tá suprindo todas as minhas expectativas assim não tem nada pra esquerda pra cima tem um um elevador uai só que o elevador supiu não tem que cair no buraco do elevador era outra coisa que eu ia tentar depois de vir aqui ver se tem alguma coisa aqui não precisa de um terceiro pra mexer nisso e se eu aprendo uma coisa no Brasil é que coisa barata e boa não existe aqui tanto que a gente é tanto é que a gente importa nesses casos né é tem essas salas aqui ó mas eu não sei se isso aqui influencia alguma coisa eu lembrei dessa sala mas isso é verdade é por exemplo teve algumas pessoas que eu vi que caíram no negócio lá do hack da luma que a luma foi hackeada né e aí que caíram no negócio da luma e eu soube e eu fiquei tipo mano tem que entender que principalmente aqui no Brasil nada disso nada disso vem fácil não mano nada disso vem fácil nada disso dá certo nada disso é nada tá ligado esse negócio das coisas virem fácil né coisa barata sempre dá merda em algum momento seja pro consumidor seja pra empresa boa Mas é muito triste É o que eu sempre falo, né É muito complicado Mexer com o sonho das pessoas Né, cara É uma situação muito triste, né Você mexer com o sonho das pessoas O tio está jogando isso no off Ele falou que estava querendo jogar Mas sabia que ele preferia jogar no off Ele não está ainda, né Porque o jogo saiu hoje Mas ele falou que vai jogar no off Eu falei para ele jogar Ele achou o joguinho muito legal Mas ele não quer jogar na stream Porque ele já sabe Como é que a stream dele funciona E o que vai acontecer Eu acho que é lá mesmo que eu tenho que ir Mas acho que provavelmente ele vai comprar no Switch Vai ficar jogando no Switch Sem motivos, já sabemos, infelizmente É, então Acho que ele só não compra no Steam Deck Porque o Steam Deck está lá na minha conta E aí ele vai jogar no meu save Alô, Caio, boa noite Se bem que dá para colocar outro save, né Mas acho que ele vai comprar no Switch Vai jogar off Porque ele gostou do joguinho Ah, então era isso Mas o que que isso faz O que que isso muda Nada Esses blocos verdões Eu não sei o que que faz Não tem como criar vários users do Steam Deck Deve ter Eu não procurei não Ele usa muita coisa da Mi Steam também No PC dele Que está logado lá Então acho que não Não tem quase nada na Steam dele Ele não compra muito jogo Não recebe muito jogo Aí ele usa a maioria das coisas do meu O Nicolas e o Couto também Eles usam o Mi Steam, né O Couto não estava mais cedo perguntando Se eu não tinha comprado Ou barra recebido o Baldur's Gate Provavelmente porque ele queria jogar da Mi Steam, né Aí eu falei Mano, eu podia ter recebido Mas eu não recusei Porque eu não gosto desse jogo ADzinho, né Vou esperar vocês saírem do AD Mano, pior que eu Eu estava achando O Alan jogar Baldur's Gate De novo É tranquilo fazer isso Não impede de jogar em dois Piscos ao mesmo tempo Ao mesmo tempo não pode jogar Mas tem muito tempo Que eu também não jogo, né Ele joga em outro momento Eles não jogam o tempo inteiro também Mas não pode jogar ao mesmo tempo não Mas eu estava Eu estava jogando Eu estava vendo o Alan jogar Baldur's Gate Cara, eu cochilei na cadeira de novo Vendo ele jogar esse jogo, cara Sério Eu cochilei pela terceira vez Na cadeira assistindo Alguém jogar esse jogo Como é que pode? Não o mesmo jogo em si Mas jogos diferentes Não Eu acho que tipo Cada user consegue Startar um game Um game Independentemente O hotel que estou Explodiu Pera, que? Só pra avisar que eu sumi por esse dia Significa que o hotel que estou quase Explodiu Que estou explodiu A caixa de energia Estava fumaçando Cheiro de queimado Metade Da cozinha Sem energia Mas explodiu Num sentido figurado Ou tipo Tá sem energia e tal E... Não está tudo bem, mano Se o Baldur's fosse dublado Eu ainda tentava dar uma chance É porque é muito texto, né? E tipo assim Eu acho que aquele jogo Acho não Aquele jogo deve ter o dobro de texto Que o Genshin tem Eu prefiro RPG ação Tática É paradão pra mim Cara, meu problema não é Ele ser RPG de turno Até porque eu estou jogando um RPG de turno Eu adoro RPG de turno O meu problema pra mim É que o jogo Ele tem duas vezes mais texto Do que o Genshin E o Genshin pra mim Já é o nível máximo De texto pra mim Por exemplo Esse jogo deve ter 20 horas Mas eu vou jogar por 20 horas E acabar O Genshin eu vou jogar por 6 anos E ainda vou estar lendo texto Entendeu? Caso eu suma Significa que o hotel explodiu Ainda não aconteceu nada Só metade da cozinha sem energia Chama os bombeiros Poxa, chama a polícia Fica de olho, mano Mas me mantém avisada aí Caralho, mano Cuidado Que porra é essa? E aí Mas o problema pra mim É que o jogo é muito novela, mano É muito novela E aí eu não Eu não sei Me deu sono assistir Juro Genshin Ou Genshin não Baldur's Gate Me deu muito sono assistir E aí eu Eu nem abri esse jogo Nem baixei Nem peguei esse jogo Eu vi a gameplay Do Jovem Nerd hoje Do Baldur's Gate Eu achei bem legal Mas porque eles pegaram Os personagens Que montaram o Nerdcast Foi da hora É, tem um rolê Ali no meio, né Caralho, tem alguma coisa No meu olho Tem uma conquista No Honkai De matar o Yang Com o Ding Já saíram do AD Vocês, né Tô falando nada Tô saindo do AD Ah, não dá pra passar aqui Caralho, tomou nesse baú Bracelete Mistral Apertiz para liberar Rajadas de vento Que podem empurar Blogos Mas eu não Não tanquei, véi Eu Oh Ah, é um peidinho Não é um peidinho não Caralho, que Potente Peraí Deixa eu ver o que tem No meu olho Eu não sei Que barulho foi esse? Alguma coisa tá vindo Que fofo Caraca, mas ele deve ser Muito difícil de matar Não Não, isso é um cara Slow Ah Ele me comeu Quando se descalhar em dois Sair, tenta conseguir um aqui Na nuvem Pro derrote o Pudim Vou tentar, amiga Mulher, ele comeu Um cara Do nada, mulher Muito obrigada, Raelis Pelo seu vizinho Será muito bem-vindo Obrigada pelo seu apoio Ah, eu achei ele fofinho Obrigada pelo seu vizinho Ai, não foi tão difícil de matar não Ah, mas espero que ele não morra Achei ele tão fofo Isso, foge Vai embora Duvido que seja a última vez Que veremos Vamos continuar Vamos continuar alertas Achei ele tão fofinho O que que tem aqui embaixo Pra poder descer Suspeito Existem três coisas difíceis de serem ditas Eu não quero Me respeita A filha da Xuxa Nossa, lá vai o Will Meter Acho que eu consigo falar isso rápido A filha da Xuxa A filha da Xuxa se chama Sasha A Xuxa tem um chão sujo Não, a casa Esqueci da casa A filha da Xuxa se chama Sasha A casa da Xuxa tem um chão sujo Não é tão difícil de falar Ah, e eu quero jogar o jogo do Sonic com ele Ver se o jogo do Mario tem multiplayer também E o Little Nightmares Tá Aqui é um clássico, né? Little Nightmares vai ser tudo Vai ser muito da hora Little Nightmares vai ser É um jogo mais tenso E vai ser só uma palhaçada Sim, o Little Nightmares vai ser co-op Vai ser só uma palhaçada Eu e ele jogando Difícil ele topar? Não, ele vai Ele vai Ele quer que eu jogue o jogo do South Park com ele Ele jogou o Little Nightmares na stream dele Então, tipo assim Não tem porque ele não querer jogar o Little Nightmares, entendeu? Ele vai jogar Ele jogou o 1 e o 2 Ele vai jogar o 3 comigo E aí ele vai jogar o jogo do Sonic comigo E eu vou jogar o jogo do South Park com ele E aí o jogo do Mario Eu não sei se vai ter multiplayer, né? Se tiver, a gente joga A gente vai Não dá pra voltar ali Mulher, o South Park não tá 187? Na Steam não É que foi a Rafa que fez esse comando Ele tá a 100 reais Oi, Hugo Vamos, então se você falou que vai Então ele vai Não é, ele falou que ia Obviamente que possa ocorrer Algum empecilho e tal Mas Nem que demore um pouquinho A gente joga Eu não tinha visto que ia ser co-op Eles falaram lá no bagulho da Gamescom Foi tudo Eles deixaram pra anunciar na Gamescom Porque eles falaram que o jogo foi anunciado Os outros na Gamescom, né? E aí eles têm um carinho muito grande Pelo evento E aí eles anunciaram o 3 E aí o 3 vai ter co-op Vai ser muito legal Tem esse jogo pra Switch? Esse aqui tem A gente tá pra PC e consoles O foda é que ninguém tem habilidade nenhuma Não, não, não Ah, não Ah, não Não, 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 não Não, não, não Isso é insuportável do caralho É que é difícil Você chama ele pra jogar E ele quase sempre fica só na ideia E morre ali mesmo Ah, não, sim É que também o chat dele é muito complicado De Ah, meu Deus De, entre aspas Deixar ele topar alguma coisa Entendeu? A maioria das vezes é mais essa porra do chat dele Que é Insuportável com ele O chat dele deve ficar 15 minutos sem morrer do áudio Ele não deve, mulher Eles, tipo Eles perturbam Só que chega um momento que eles param Pronto, tá ligado? Eles só não falam mais nada Só que o Daniel fica estressado Nessa Nesses primeiros momentos Em que eles começam a encher o saco E realmente assim Quem não vai ficar, né? Tipo, esses dias a gente ia jogar o O Vampire Survivors Ele ia jogar no início da live dele Mas tá tudo tão Louco esses dias E ele tem que entregar as horas de cassino dele Aí não tá dando tempo de fazer nada Ah, eu achei que era dois Pera aí Pera aí Pera aí Eu achei que ia chegar em casa Isso vai dar merda Vou usar isso aqui Matou a formiga pelo menos Caraca, mas o menino não levanta, né, mulher? Levanta, amiga Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, não Não ia acabar Eu fiquei tão puto na época do Zelda Ele passou mais de um ano falando E chega no chat Acaba com o meu sonho Ai, mulher O Zelda Eu acho que foi assim Até o ódio dele mesmo Ele nunca mais nem chegou a abrir o jogo Ele deve ter broxado muito O coitado Sério Ele deve ter dado uma desanimada A Master Assim Deve ter sido muito triste Eu também Eu nem cheguei a terminar o jogo De tantas outras coisas Que teve que fazer na live Não, mas cadê as pedras? Que não tem Não tem uma forma de descer isso aqui A comunidade do LOL É tóxica e chata É E na live dele Tem muita criança, né Bonita essas pedras verdes, né Mulher, achei chique Mano, deixa eu só fazer aqui Uma coisa Porque eu tô com 16 de HP Vou usar uma delícia de tomate Para o dia a dia normal É só crítica e zoação Juro que foi um dos motivos Que eu parei Muito chato Ele deixa de fazer as coisas Por causa do chat É O coitado Ele fica muito estressado Quando a galera Fica enchendo o sapo Ele fazer as coisas Ele não faz Não vale a pena Terminar o Zelda Ai, para mim Eu acho que vale A gente só tem muita coisa Para fazer Vai pegar o momento Para a gente terminar Um jogo muito bom Para não ser terminado Ó, que bonito Os vridos Pegar os cocubele Pegar os cocubele Eu peguei o dano 76 Depois sobraram 30 tiros Pois eu peguei a arma com 20 A constelação dele com 10 Caralho Mulher Caralho Foda Eu vou daqui a pouco Acho que rodar também Nossa, ele morreu Muito obrigada Nicole Soberana Pelo rosto Sejam todos muito bem-vindos Eu sou a Ryuk Eu sou a Estrema de Variedade Vamos jogar no joguinho Que lançou hoje Chamado Sea of Stars Se vocês tiverem alguma dúvida Só de testemunhação do jogo Se puderem deixar o follow Ajuda bastante Se vocês quiserem comprar o jogo Tem o meu link ali No fixado Com o cupom De desconto maravilhoso Para vocês E muito obrigada Só tem esses três personagens Até agora sim Until now yes Não, aí não dá, né? Mulher, eu vou me curar Não, ela entrou no time Mas não com a intenção De batalhar até agora, né? A Tex não entrou na batalha Com a intenção De batalhar até agora Ela está só acompanhando a gente E eu acho que ela Quando ela chegar No objetivo dela Acho que ela vai sair E vai ficar Aparecendo nos Nos checkpoints Na hora que a gente vai Dormir na fogueirinha Lembra a Chrono Trigger? É porque ele é inspirado Em Chrono Trigger Se eu não me engano O... O... O moço que faz a soundtrack É o cara do Chrono Trigger Ela está usando você De escolta Basicamente, amiga Você aproveitando, né? Besta lá não é Se eu não me engano É o moço que fez a Chrono Trigger A soundtrack do Chrono Trigger Tá Ela aqui Ela eu peguei Defesa Ponto de vida Vou pegar Vou pegar mais pontos de vida É ele mesmo, né? É Esse jogo Ele é inspirado Em Chrono Trigger, né? Não Eu não quero Ataque físico Pra ele Você vai jogar Autopatch Traveler 2? Não Não vou, amiga Esse jogo é... Esse jogo é quase Impossível De se jogar Em stream Ainda mais que o jogo Não vem em inglês A campanha base dele Tem 80 horas Porque um Eu jogava Na fila do LOL No Face Com a tradução Do Do Tribo Gamer, né? Impossível Jogar esse jogo Em stream Vai durar O ano inteiro Impossível, cara É muito grande Aquele jogo Mas um jogo Espetacular, né? Incrível, assim Do pouco que eu joguei Na fila do LOL Era do caralho Mas é difícil, né? E é um jogo difícil Então, tipo Se a campanha base Tem 80 horas Seria um jogo difícil Comigo que tenho Preguiça de farmar Ia durar Talvez Seis anos Talvez Ia durar Seis anos Na minha mão É, em 2040 Eu zerava Ainda mais Com esse Tanto de jogo Que tem pra jogar A mulher Você tem Provavelmente Esse ano de jogo Também Tá mais ou menos Mas é que o Esse jogo Ele já é grandinho O Starfield É muito grande Mas tá mais ou menos E a gente Não jogou Um moving out, né? Então tem que jogar Também Eu não sabia Que era assim Porque eu lembro vagamente Do um e você falava Mó bem Mas também lembro Que usou uma tradução De fã É, da tribo gamer É muito grande o jogo, amiga Muito grande O Octopath Traveler É gigantesco É gigantesco Spider-Man Eu acho que é em novembro Não? Outubro Novembro Eu acho É, e se você quiser Fazer a cada missão De personagem Que aí Sai da missão Principal também, né? Mario RPG Esse ano É Os dois jogos Do Mario Eu acho Que o único Que não é desse ano É aquele da princesa Da Peach Ai, ó Spider-Man Dia 20 de outubro Mano, esse jogo É igualzinho, né? O Chrono Tiger Vai jogar uma miranha? A mulher, óbvio Como assim? Óbvio Eu tô jogando um jogo Até que eu nem ia jogar Aqui, ó Aquele armor é de core Espero que muito Que Starfield Seja uma saga enorme Mas que seja bom E sem problemas De cyberpunk Eu também Espero que seja muito bom Dia 20 de outubro Falaram ali, Batman Se você não jogar Se haveria um motim É bem essa vibe Tem alguma Comidinha Que eu consigo fazer? Boa noite, Nicole Durma bem, amada Viu? Bom descanso Não E pensar que O 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 Recomendação Do Daniel Falando Mano Você não pode Se você quer ser Estrebeiro de variedade Você não pode jogar Só o que você Estritamente quer Tem que dar chance Para as outras coisas E eu dei chance Para aquele jogo E foi uma das melhores Coisas que eu vi Na minha vida, velho O que é um dos meus Jogos preferidos Aquele jogo Ele é Uma Uma obra de arte, velho É literalmente Uma obra de arte Quem falou isso foi? O Tios foi Porque ele gosta muito De Homem-Aranha E eu não Eu não sou fã Do Homem-Aranha Os heróis que ele gosta Eu detesto Tipo, eu detesto Homem-Aranha Eu detesto Flash Ele gosta de heróis Mais Básicos Entre aspas Já viu No filme novo? Óbvio Que tu acha mesmo Que o Daniel Ia deixar passar A gente não vê Esse filme Ai, Spider-Verse Eu amo Do caralho E ai Eu assim Não é que Hoje em dia Eu não gosto Do Flash Não gosto Mas do Homem-Aranha Eu aprendi a gostar dele Sabe? Por causa do Dos filmes E do Spider-Verse Eu amo Spider-Verse Do jogo E ai foi ele Que me fez gostar Do Homem-Aranha Sabe? Mas tipo assim Meus heróis preferidos São muito palhafatosos A gente não viu Besouro Azul Por falta de tempo Mesmo Mas por exemplo Eu gosto do Thor Eu gosto da tempestade Sabe? Eu gosto desses heróis Espalhafatosos E heróis Sabe? Grandiosos E puta que pariu Ele é mais simples Sabe? Ele é mais simplista Em relação a isso Mas porra O jogo do Homem-Aranha Foi uma das Foi uma das melhores decisões Que eu tomei Na minha vida Foi jogar aquele jogo Porque aquele jogo É incrível, cara Incrível É só usar pelão E tipo Da DC Eu gosto da Da Zatanna Eu gosto da Mulher-Gavião Sabe? Eu gosto de Personagens Que são grandiosos Que tem tipo Um tchan Sabe? Esses heróis Que são muito básicos Por exemplo Ele gosta Ele gosta do Arrow Lá do Do menino arqueiro Da DC Ele acha legal Aquele boneco É um cara Que ele gosta De achar o Gavião Arqueiro legal Não Nunca joguei Ele gosta De achar o Gavião Arqueiro legal Ele gosta desse negócio Básico É porque ele tem um negócio Com arqueiro Eu não Eu não sou básica Em relação a isso Não Ficou faltando Um negocinho Ah, mas Eu também gosto do Arrow E não tem nada a ver Com um ator gostoso Não, né amiga? Nem tem nada a ver Com um ator gostoso Mulher, eu acertei Isso aqui sem querer A gente viu Como ele gosta De coisa básica No Diablo É Tipo assim No Diablo Eu jogava de maga Tá ligado? Eu não Eu não tenho Eu não sou Basiquista Ele não Ele gosta Desses bagulhos Mais básicos Tá, deixa eu pensar O que eu vou fazer Eu preciso levar ele Pra baixo Meu nome favorito Era o Homem de Ferro Que é só um cara Com armadura Nossa amiga Isso aí é Isso aí é pior Do que É pior Do que o do Daniel O que vocês gostam Da Taylor Pior A gente tava indo Na academia Hoje de tarde Aí tava tocando Uma música muito esquisita Aí ele trocou de rádio Duas vezes E parou na Taylor Swift Aí eu fui Eu tava mexendo assim No celular E obviamente Ele tava dirigindo aqui, né Aí eu olhei pra ele assim Aí eu Estiquei a mãozinha assim Pro volume Aí eu baixei Aí ele falou Por que você baixou? Aí eu falei Porque pode dar problema No nosso ouvido, né Aí eu voltei Mexi no celular Ele fez assim, ó Você não falou isso? Eu falei Mas É engraçado Vem a reação dele Por que ele fica Você é idiota? E eu faço Mó séria, tá ligado? Eu, tipo Tava com o celular Na mão Eu baixei o volume Não pode ficar muito alto, né? O bando Nada É que ele tava usando Seppuku Mas só é muito engraçado A reação dele Ele ficou Mano Não sou o problema Cara, eu não sei Como é que eu leve isso aqui Pra lá E eu não quero Acabar tirando do caminho Se eu levar pra cá Eu levo pra cá E aí eu empurro pra cá Ah, tá Tá Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Queremos você Levando ele No De Eras Por que eu nem sei Se ele gosta de telosswift? Ah, eu calculei errado Não é aqui É ali Tá Volta Reseta Tem que levar ali E não aqui Nesse buraco É ali Tá Ele tinha que parar aqui Tem que ser quem leva aqui, né? Vou trazer pra cá Pronto Ajeitei Cara, o pior Que o meu marido Tipo, o meu marido Ser muito eclético Ele começa a cantar Taylor do nada Na minha casa Chega Eu fico com dó Ele fica com as MPB Só que do nada Shake it off Eu não sei Se ele gosta de telosswift Pra ser sincera Eu acho que ele deve ouvir Algumas músicas Mais do que eu Eu acho que tem duas músicas Só que eu Uma eu gosto bastante Que é aquela Bad Blood E a outra Eu não sei qual é Mas acho que se eu ouvir Eu sei qual é Mas eu não gosto muito Mas eu acho que talvez ele Porque ele tava cantando Aquela música Que era Ah, mas eu também sei A letra daquela música Porque ele já tocou Num Num Eu decoro coisa muito rápido Era aquela Anti-hero Eu sei Eu sei essa parte Da música só É só isso a música Não, não é só isso Mas eu só sei isso E aí tava tocando essa E tem uma outra Que ele sabe a letra da música Eu só sei essa Porque já tocou Várias vezes na rádio E vocês já colocaram Num sobre o Crash A gente tem o Bunny Mas ele já cantou outra Mas sei lá Eu acho que ele não é fã Acho que ele só Ouve algumas músicas Vocês invadiram Meu forte Ih, é ele aí, ó Você é o Malcolm Moody? Por que machucaram uma Rocky? Ele deve saber Aqui ele deve saber A Shaker Off Ah, mas Shaker Off Até eu sei Mas assim Eu detesto essa música, mano O tiozinho inventando Uma viagem surpresa Na semana do The Eras Ele não é fã Só sabe uma caralhada de letra Não, mas ó Em minha defesa Eu decoro coisa muito rápido Letra Letra Número Eu decoro tudo muito rápido Então se eu ouvir uma música Duas vezes Eu já decorei ela quase inteira Eu decoro muito rápido E isso é por causa da escola Eu decorava tudo Eu praticamente não aprendia nada Que eu não queria Eu decorava Eu decorava Eu falava, 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 falava Falava Até que virava algo Dentro da minha mente E ficava alguém repetindo Eternamente Então eu decoro as coisas Muito rápido Mas essa Shaker Off Aí não Essa música aí não Essa música é aquela Hi, hi, hi Eu acho que são Das piores músicas existentes No planeta Essas duas músicas Pelo amor de Deus Tem muita música boa Da Taylor Swift E o resto Da minha zoeira Que eu não gosto dela É brincadeira Mas essas duas músicas Gente, como que ela teve coragem De lançar isso Essa daí Essa daí devia ser criminalizada Gente, são muito ruins Mas são muito ruins Que músicas ruins Mulher, eu tenho certeza Que ela vai cantar Mi Como uma música surpresa Do meu show Você não me lembra Ela tava apaixonada Essa desgraçada Ai, que música horrível Essas músicas horríveis Horríveis Como ela tem orgulho Dessas duas músicas Tipo, é que Shaker Off Também levou ela Pro mainstream absurdo Pelo menos chegou em mim Eu não sabia quem ela era Eu conheci ela com Shaker Off Mas essa Mi, hi, hi Uh, 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 uh Vai tomar no cu Não é justo A Rock não vai saber Que vocês estão só brincando Se eu não estiver com ela E o pior É que Mi Ela cantava tão feliz Sério que Mico E só ela Agora ela Ela e tipo Sei lá A mãe dela gosta Daquela música Mulher no documentário dela Lá chorando Porque o álbum Não foi indicado Pro Grammy Falando que precisava Bater algo melhor E depois Cortando logo Pra ela gravando O Mi Devia ter como resgatar O áudio Mi Pra dar susto Ai, mano Que história é essa Brincando? Você tá aterrorizando a cidade É só brincadeira Mas ninguém é forte o bastante Pera, então o Malcomood É um mago Fortíssimo da Terra Ele é outro rato Ninguém Ninguém nunca entende Ninguém te ensinou Sobre seus poderes Magia não é brinquedo Malcomood Vocês vieram pra me dar bronca também? Não quero falar com vocês Machucaram a Rocky Vão embora do meu forte Ih, rapaz Ela fodeu Se ela gosta de mim Então Ah, se ele gosta de mim Só pode ser fã de ninguém Olha, não, gente Não, não existe fã Daquela música Não existe É só ela e a mãe dela A mãe dela É porque É naquele fato De que É aquelas mães Que é aquela mãe clássica Que qualquer coisa Que a filha faz Ela fica Ai Eu amei, filha Ai, olha como ela é perfeita E aí ela fica falando Ai chega no trabalho dela Ela fala assim Olha Minha filha Ela não é linda Você quer ouvir a música Que ela fez hoje? Sabe? Essas mães Que ela chega falando isso Ai, olha Ela é tão legal Você quer ouvir a música Que ela lançou hoje? Ai, tipo A filha dela é a Taylor Swift Sabe? E a pessoa, tipo Todo mundo já ouviu Não, mas você quer ouvir Ai, ela é tão legal A música é tão multastral Mas a sua filha é a Taylor Swift Tá na rádio Não, mas deixa eu te mostrar Ela é tão legal Minha filha é tão linda Ela é tão perfeita Caralho, eu defendi Não tem o HP dos dois Cara, eu vou batendo mal com o Moody Não, eu vou batendo o rato Porque Ai, eu achei que ia quebrar O martelinho Ai, desiste a fuego Mesmo a Bell sendo grandona Ela não é grandona Nesse sentido, sabe? Ela é messinha pra caralho Mas o pessoal De cima não olha Pro merecimento Eu já nem sei mais De que vocês estão falando Estamos falando da Universo fazer a Bell Encontrar a Taylor Ah, caralho Seria doido Caralho, seria foda Seria foda Eu não sei se eu vou usar a habilidade não Porque no México Ela encontrou umas pessoas No backstage Ah, entendo Seria louco Seria muito legal Eu acho que a Bell Tinha um treco Espero que ela fique bem Se isso acontecer Ai, eu achei Errei Ah, era dele o negocinho Ah, era dele o negocinho Sim, ele come A Rocky come A pessoa machiga e vomita Comi pão com leite condensado Nossa, mulher Isso não vai dar uma Uma diarreiazinha, não? Isso me daria uma diarreia É muito Muito fácil Ó Ah, não Eu achei que a gente ia derrotar a Noela Ah, derrotamos ela Agora ele montou nela Se eu como isso Eu fico no banheiro por dois dias Ah, mas quando eu era mais nova Eu também comia, Léo Lá em casa a gente comia Era pão, manteiga E... Eu não sei se usava manteiga Era açúcar E a chocolate Tava em cima E era o que tinha pra comer Mas eu era uma criança Hoje em dia eu tenho quase 30 anos Se eu fizer isso Eu faço quatro dias cagando E eu vou cagar tanto Que eu vou bater no hospital Morrendo Eu vou ficar pressionando Puro osso O estômago de vocês Ele existe como? Pois é, mulher Isso aí eu não sei Eu não sei como é que existe Porque... Eu comi miojo por 15, 16 anos Todo dia Às vezes dois miojos por dia Durante a minha vida inteira, né? Então eu não sei Às vezes eu não sei também Não sei como é que eu não me esfarelei ainda Cara, eu acho que não é saudável Usar isso aqui Ah, achei que ela ia bater de novo Eu vou Mulher, deixa eu usar a minha cura Essa habilidade é perfeita Animação foda, né? Essa animação de cura Ela é perfeita Ela é muito linda Ui Será que libera muitos poderes depois? Ah, tem alguns pra você aprender sim Eu ainda não peguei Eu aprendi um só Que é com esse negócio de combo aqui embaixo Sabe? Que é o chuva de fogo Tá vendo que tem um quadradinho só E tem um se formando? Precisa de dois Que é esse... Essa chuva solar aí, ó Sim, essas mecânicas que eles fizeram Ficam meio de... De parry de jogo de ritmo Foi muito foda Isso que eles fizeram Tipo, não deixa o jogo de turno Meramente de turno, sabe? Ele tem um combate Ativo No meio do turno, tá ligado? Quando libera a amostra, tá? Eu ainda não vi como é que tá também, não É que eu sou medrosa de usar Porque eu também tenho um... Muito obrigada, Java, pelo Prime Seja muito bem-vindo Obrigada pelo seu apoio Também tem duas bolinhas pra curar Que é aquela animação de curar E eu fico com pena de usar Com medo dos meus bonecos morrerem Alô, Matheus Boa noite, hein Ó, deixa eu usar Ó, que da hora E olha, deu last hit ainda Caralho, ele rebate A bola de fogo Ela se separa Que da hora Não tinha visto ainda, não Vocês são bem fortes Vocês também levavam muita bronca Quando crianças? Por isso que saíram do seu vilarejo? Escuta, Malcomwood Você por acaso nasceu com poderes especiais E é um... É, você por acaso nasceu com poderes especiais E é uma pena que ninguém tenha conseguido te guiar Me guiar? Todo mundo só ri de mim Porque eu sou diferente Eles dizem Malcomwood não sabe cavar Bom, e você já tentou antes? É chato demais Eu não quero fazer isso que nem todo mundo Todo mundo gosta Mas eu não É, é, tudo É sempre do jeito dos outros E quando eu tento Eles dizem Malcomwood não é bom Aí eu desisto E eles falam Malcomwood é preguiçoso Eu tento de verdade Mas não entendo Aí eu fiz um forte Pra mostrar pra eles Ó Tudo bem, Malcomwood Você não precisa ser igual a todo mundo O Gal tá certo Você não precisa ser normal Seja apenas você mesmo Você é muito bom com magia da terra Certo? Aham Adoro fazer magia com terra e pedras Mas todos dizem que isso não É... Dizem que não devo fazer isso Eles só não entendem ainda Aposto que você poderia ajudá-los muito se quisesse Não quer tentar fazer boas ações em vez disso? Eles só vão rir de mim Porque eu não cavo bem Não Eles só precisam ver o que você é capaz de fazer Eu não quero mostrar Tudo bem, amigão Leve o tempo que precisar Eu posso ficar no forte? Claro Ele é seu, não é? Certo, gente Certíssimo É E o seu forte é muito legal Gosto de vocês Nesse caso Poderia nos fazer um favorzinho E parar de criar monstros? Coitada dela A Rocky não é um monstro Claro que não Olha pra ela Você entende Tá bom Acho que posso fazer uma boa ação com a minha magia Por enquanto vou ficar aqui com a Rocky Obrigada Gosto de vocês Se cuida, Malcomood Nada mal, Gal Ha Às vezes a gente só precisa de uma atitude positiva Olha só pra nós Restaurante da Paz É uma cidadezinha Só que ainda não conseguimos achar um navio Ilha Espectral Vamos falar com os aldeões Aposto que podemos usar o elevador agora Oi, Nicolas Que droga, Ryuko Eu odeio você jogar de tudo E mostrar jogos novos E me fazer gastar dinheiro Que eu não pretendi Acabei de comprar o seu link Obrigada, mana O tempo está passando Está tudo indo bem com os preparativos? Estamos prontos pro eclipse Prontos e empolgados Receio que nosso aliado esteja hesitando Deveíamos obter uma confirmação definitiva Eu irei pessoalmente 3 Cuide para que tudo ocorra bem na minha ausência Eu vou comprar pizza? Com a análise até o momento Eu estou amando jogar o jogo Para mim, perfeito Os guerreiros do solstício voltaram A ameaça foi contida? Malcomood Prometeu parar de obstruir os túneis Estamos a salvo Viva Você deveria ter mencionado Sua participação nisso Eu? Perdão, valente monja De fato Temos dificuldades em lidar com alguém Com os talentos dele Bom Vocês deveriam ser mais respeitosos De agora em diante A gente pode não estar aqui Para ajudar Se isso acontecer de novo Entendido Vocês têm a nossa palavra E a nossa gratidão Tem algo que possamos fazer Para a lista retribuir? Estamos procurando Uma tripulação de aventureiros Que possa nos levar Para outra ilha Ah, nesse caso Vocês deviam visitar A cidade portuária de Brisk Fiquem à vontade Para usar o elevador Ao sul Foram vocês que consertaram Afinal Uma cidade portuária Com certeza Tem um navio lá Tem todo tipo de gente lá Vocês devem conseguir Achar o que precisam Ah, mal posso esperar Deve ter até uma taverna Vamos pelo elevador Falou, Jimmy Boa noite Até mais Tá Tá